Tal qual fole de uma porja, sopra o fogo das camponas E nas finchas dos galpões, entom vozes de cordiona Te chamam vento aragando, conhecedor de caminhos Mas da terra da alegria, em tua morada, é teu ninho Se um dia eu pudesse ter a força que tem os ventos Iria barrer dos pagos, tantos descontentamentos Vai chover daqui três dias, previsão que ninguém erra Pois chegou o vento norte, rebojando ao pé da serra Trouxe o seu canto canteiro, a estridência das cigarras Portoneando no alambrado, melodias de guitarras Sopra forte, vento norte, antes que esta chuva caia Quero ver a chinoquinha segurar a sua saia Sopra forte, vento norte, antes que esta chuva caia Quero ver a chinoquinha segurar a sua saia Se um dia eu pudesse ter a força que tem os ventos Iria barrer dos pagos, tantos descontentamentos Vai chover daqui três dias, previsão que ninguém erra Pois chegou o vento norte, rebojando ao pé da serra Trouxe o seu canto canteiro, a estridência das cigarras Portoneando no alambrado, melodias de guitarras Sopra forte, vento norte, antes que esta chuva caia Quero ver a chinoquinha segurar a sua saia Sopra forte, vento norte, antes que esta chuva caia Quero ver a chinoquinha segurar a sua saia